Estou vindo do mercado e essa coleguinha aqui vai começar um vlog agora, tô começando, né? Agora eu tô saindo do mercado, mas já eu continuo pra vocês, tô na rua aqui e, meu Deus, aproveitando andando com o hotel. Oi, coleguinhas, tudo bem com vocês, meus amores? Gente, estou aqui começando mais um vlog especial com vocês. Então, antes de eu falar do que vai se tratar mais ou menos aqui nesse momento que eu estou fazendo, eu quero muito que tu se inscreva aqui no canal se tu ainda não é inscrito, deixa muito o seu like aqui pra sua coleguinha. Gente, isso é muito importante, por favor, assina o sininho de notificação também pra ti não perder nenhum vídeo. Lembrando que agora a gente tá tendo vídeo de segunda a sexta, segunda, terça, quarta, quinta e sexta aqui no canal, às 18 horas. Porém, o horário, não sei se vai ser às 18 ou se vai variar. Botei vocês aqui em cima novamente, então já faça isso e eu tô aparecendo ali, tá? Desse jeito. Aqui do meu canal, gente, por favor, vamos lá, vamos bater aí umas novas metas da vida. E agora o que que eu vou fazer? Comecei o vlog e eu vou começar, gente, gravando aqui uns batidores pra vocês de como tá sendo os meus dias sendo youtuber focada. Então hoje eu resolvi que gravar mais ou menos uns três vídeos, já é quase, já acho que já é quatro e meia por aí, já é bem tarde, pra falar a verdade, mas eu resolvi que começar, né, esse vídeo. Hoje é um videozinho bem simples e o primeiro aqui eu tô com a minha ring light, essa daqui que é a menorzinha, bem menorzinha e a gente vai gravar vídeo de maquiagem. Hoje, na verdade, gente, vai ser contando uma história, né, vai ser um vídeo aqui bem descontraído. Agora eu vou fazer, é, montar aqui a ring light, porque eu vou botar ela nesse tripézinho aqui pequeno, vou botar aqui em cima na minha mesinha e, enfim, calma aí que eu vou mostrar tudo pra vocês. É só enrolar aqui, ó, exatamente. Aí eu vou botar aqui. A pessoa tá no escuro aqui, né, seja aqui agora a luz, acabei de ver aqui um croppedzinho e um bodyzinho, então já era, né. Esse meu móvelzinho aqui, ele tá aqui na nossa área, né, nesse canto aqui logo na frente que entra na minha casa. Aí é aqui que vai fazer a maquiagem, o cenário vai ser esse aqui de trás. E é isso, coleguinhas, agora eu vou só finalizar aqui tudo pra gente começar. Mais shortinhos, ó, dois shortinhos que eu acabei de ganhar de novo aqui. Minha cunhada que me deu bonitinha pra ficar em casa, arrasou, né. Meio que já está tudo ok, tá? Peguei aqui uma goiaba, porque assim, eu vou me maquiar, fazer esse vídeo enquanto eu como uma goiaba, com certeza, né, que eu tô com vontade de comer. E, gente, o que acontece? Eu não vou conseguir mostrar mais os batidores a partir de agora, porque eu vou gravar com meu celular, tá? E o meu celular vai ficar aqui, ó, na frente da... Aqui na... Eita! Vai ficar aqui na frente da Ring Light. Então, eu vou gravar aqui esse vídeo e quando eu finalizar, eu já volto. Coleguinhas, terminei aqui de gravar o vídeo. E é um vídeo bem legal, espero muito que vocês já tenham assistido, se tiver saído. Se tu já assistiu, por favor, obrigada. Se tu ainda não assistiu, vai lá assistir. Ou se tu ainda não tá aqui no canal, você vai ver em breve. Agora, gente, eu vou pra minha última... Olha ali como é que ficou. E também que não foi muito bagunçado, porque eu fiz uma maquiagenzinha bem básica mesmo. Agora, eu quero gravar o meu praticamente último vídeo. E eu acho que é o último. E... É um vídeo de playlist. Agora, eu vou gravar com o cenáriozinho aqui, ó. Esse cenário aqui. Eu tô aqui, ó, com essa Ring Light, que eu vou usar essa agora, a maior. Que já tá com o adaptadorzinho aqui. Aí, agora, eu vou colocar ela aqui no nosso cenário pra eu me dar continuidade e gravar mais um vídeo. Já é bem mais tarde do que passou algumas horinhas, né? Tava editando, enfim, deitada aqui. Eu sempre fico na dúvida em questão da iluminação. Eu queria que vocês comentassem aqui embaixo como é a minha iluminação. Se vocês acham muito escura. Se vocês acham bom. Ó, pelo menos agora eu tô com a Ring Light nessa... Nessa... É que vocês não conseguem entender bem, né? Nesse estilo aqui. Mas eu nunca consigo botar uma iluminação top. Porém, eu vou gravar com esse... Com essa iluminação aqui, esse vídeo agora. Agora eu vou gravar e daqui a pouco eu volto, né? Prontinho, terminamos aqui a nossa gravação de hoje, né? De agora. Provavelmente eu não vou gravar mais nada. Mas olha como fica legal o meu cenáriozinho. É isso, coleguinhas. Agora eu vou editar aqui alguns vídeos. E daqui a pouco eu volto novamente. Se tiver alguma novidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, minhas coleguinhas. Estou aqui no meu fogão, gente. É... Preparando o meu café da manhã. Porém, é mais ou menos umas 11 horas, 11 e meia, por aí. Mas eu vou fazer aqui uma tapioca com ovo. Que se chama tapiovo. Então o que eu vou fazer agora eu vou mostrar pra vocês. Bom, vamos lá, coleguinhas. Acabei de fazer o do Marcelo. Agora eu vou fazer o meu. Vou usar essa frigideira na minha aqui. Aqui está a tapioca. Aí eu boto a tapioca assim com a mão mesmo. E... É bem básico. Gente, vou usar só um ovo. Pra fazer essa tapiovo, tá? Vou mexer aqui. Ó, eu mexo com a... Pra ajeitar aqui na panela, ó. Com uma colherzinha a gente mexe. Pra dar meio que uma modeladinha. Pra ficar bem bonitinha. Que eu gosto, gente, de tapioca bem bonitinha. Aí eu amasso assim, ó. Com a ajuda também da colher. Pra ficar... Pra não soltar na hora que eu virar. Na verdade eu não vou virar, gente. Aí eu vou usar agora um ovo. Né? E eu vou quebrar o ovo aqui. Aí eu quebro aqui, ó. Tá bom. Aí eu vou quebrar aqui, ó. Isso. Quebrei aqui na tapioca. Agora eu vou só dar uma ajeitadinha nele. Assim, pra ele ir pra lá. Porque aí eu vou virar agora. Como se fosse uma panqueca, sabe? Assim. Essa parte. E dobro como se fosse uma... Panqueca, uma pizza, não sei. Agora é só deixar o ovo meio que fritar aqui. E já vai estar pronto. Prontinho. Aqui está o meu chá de orégano. E aqui está a minha tapioca. Uma delícia gigante. Olha o tamanho do prato, gente. Mas agora, o que a gente vai fazer, gente? Lavar o banheiro. Isso mesmo, gente. Tem até uma calcinha que eu preciso lavar. Eu preciso ir pra lá. Toda coisa de suça pra me lavar. E é assim mesmo, em vida real. O vídeo todo vai ficar em off. Porque eu vou escutar a música se não dar direitos autorais. Ok, coleguinhas? Então é isso que eu vou fazer agora. Depois de eu ter comido, né? Comi tudo. E o meu banheiro precisa mesmo. Meu banheiro é pequeno. Mas, gente, um dia ele já está podre. Não sei o que é isso. Mas tudo bem, faz parte da nossa eternidade de vida, né? Não sei o que é isso. 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 Coleguinhas, estou voltando aqui depois dessa organização. Essa é a organização que eu faço geralmente aqui na minha kitnet. Às vezes eu tiro um dia que eu estou inspirada e faço isso. Eu vou acender aqui a luz pra ficar a melhor qualidade pra vocês. Relevem minha cara, meu coquezinho, gente. Porque agora estou destruída, né? Relevem tudo isso. E geralmente eu gosto de fazer essa organização no dia que eu estou inspirada, assim, sabe? Tem dias que a gente está inspirada, eu tiro pra fazer essa organização e eu tiro pra fazer essa organização e geralmente eu faço isso. Lavo o banheiro. Não é meu forte muito lavar o banheiro, eu não gosto, gente. Mas arrumar aqui a casa em si, a kitnet, é eu que faço tudo isso. Então eu tiro sempre um diazinho assim pra mim fazer isso. Agora eu vou papar, gente. Papar, 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 papar. Eu vou almoçar aqui. O meu almoço de hoje é esse. E eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui porque depois desse almoço, coleguinhas, olha o que vai ser. Cama, cama, tá? Porque eu vou assistir algumas coisas, vou ver o que eu vou fazer. Mas espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar aqui. Se inscreva, tá, gente? É muito importante você que está aqui assistindo pela primeira vez. Se inscreve aqui nesse canalzinho. Um beijo, meus coleguinhas, e até amanhã. Até a próxima, se Deus quiser.